A presidência informa que estão presentes os deputados Sargento Rodrigues e Coronel Sandro e de forma remota o deputado Coronel Sandro. Presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, em terceira leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Está bem aqui, Elis. Deputado Coronel Sandro, V. Exª está me ouvindo? Libera o microfone dele. Sim, presidente. É só para V. Exª tomar conhecimento. Também tem dois requerimentos de autoria de V. Exª que também serão colocados em votação, ok? Ok. Pode continuar. Eu estou vindo aqui que... Não, não incomoda, não. Eu acompanho. Fecha, 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 fecha. Deputado Coronel Sandro, guarda um minutinho aí que nós estamos aqui organizando os requerimentos. Deputado Coronel Sandro, guarda um minutinho aí que nós estamos aqui. Eu fiz o senhor Rogério Greco, secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública. Eu fiz o senhor Josué Costa Valadão, secretário municipal de governo e exercício da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, prestando informação relativa ao requerimento 9.557. Eu fiz o senhor Rogério Greco, secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública. Eu fiz a senhora Flávia Fátima Lopes, da Polícia Militar, de Autoridade Deputada, informando que o pedido proporcionamento da condição de trabalho para os policiais militares adotados no município de Feliz do Santo foi registrado junto à quarta sessão do Estado-Maior. Também respondendo ao requerimento 9793, de Autoridade Deputada, informando que a turma de 2007 não foi prevista no orçamento do ano de 2022, não sendo alvo de avaliação, por não preencher os requisitos para a promoção requerida. Além disso, informou que tanto a escola de formação e aperfeiçoamento de sargento, quanto as companhias de ensino e treinamento, não teriam recursos humanos e logísticos para o pleno desenvolvimento da atividade. Requerimento 10.070, ofício do senhor Joaquim Francisco Neto e Silva, da Polícia Civil e do Estado de Minas Gerais, prestando informação relativa ao requerimento 9733. Ofício do senhor Rodrigo Leite da Silva, ouvidor nacional de direitos humanos do Ministério da Mulher e da Família de Direitos Humanos, prestando informação relativa ao requerimento 10.069, de Autoridade Deputada, informando que a denúncia de um professor do Colégio Estadual Heitor Vilas Lobo, localizado no bairro do Cabula, em Salvador, o qual teria estimulado estudantes a se beijarem em troca de pontos na matéria curricular, foi registrada em sua central de atendimentos ao protocolo. E ainda encaminhada ao conselho tutelar do bairro de Pernambuês, em Salvador, e a Delegacia de Repressão a Crimes contra Criança e Adolescente, para providências pertinentes. Ofício do senhor Erlon Dias, do Nascimento Boteiro, do comandante, chefe de trabalho maior do Corpo de Bombeiros Militar, prestando informação relativa ao requerimento 10.071, de Autoridade dos Deputados, deste deputado, Sereza Laviola João Leite e Gil Pereira, informando que o tema da devolução da cobrança de 2,5 a mais da TIT de contribuição dos segurados do Bombeiros Militar, ativos e inativos 10.071, por cento das pessoas, e tem sido discutido junto ao governo do Estado, e também foi abordado com o secretário de Fazenda, planejamento e gestão. O artigo 13 fala que ele tem até 3 anos para fazer a descaracterização do barragem... A presidência suspende a reunião por dois minutos. Estou pronto, presidente. Estou ouvindo. Ok. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende a discussão... Compreende o recebimento da discussão e a votação de proporções da comissão. Passa, presidente, os trabalhos do deputado João Leite para apresentação de requerimento de mim e a autoria. Tem a palavra, vossa excelência. O primeiro requerimento seja encaminhado à secretaria do Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, SEMAD, pedir providência, para que o órgão implemente as exposições previstas no artigo 27 da Lei nº 23.291, de 2019, especialmente no tocante à suspensão imediata das licenças ambientais, independente de outras ações civis, administrativas penais, em faça do empreendimento Mina-Serra Azul, no município de Tatiaçu, haja visto o descumprimento do artigo 13 da lei, da citada lei e as disposições de seu regulamento na resolução conjunta SEMAD-FEAN 2784, de 2019. O segundo requerimento seja realizada a audiência pública para debater o cumprimento da Lei 23.291, de 2019, também conhecida como Lei Mar de Lama, especialmente no tocante ao artigo 13, que estabelece os prazos para descaracterização das barragens alteadas à montante e a falta de aplicação por parte dos órgãos fiscalizadores e de meio ambiente do disposto no artigo 27 da citada lei, que estabelece a suspensão imediata das licenças ambientais, independente de outras sanções civis, administrativas e penais, e empreendimentos minerários, haja visto os relatos apresentados na audiência pública por essa comissão, dia 5 do quadro de 2022, que teve por finalidade debater a situação da barragem de Minas de Serra Azul, em Itatiai Sul, na região metropolitana de Belo Horizonte, que nos últimos dias foi reclassificada para um nível 3 de emergência e que, de acordo com os relatos de vários veículos de comunicação, corre grande risco de rompimento. Na oportunidade, requer que sejam convocados a secretária de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, o presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente e o chefe do gabinete militar do governador, coordenador de defesa civil. Requer ainda que sejam convidados representantes do Ministério Público Estadual e da Agência Nacional de Mineração. Outro requerimento, seja encaminhado a secretária de Estado do Meio Ambiente, SEMAD, pedindo providência para que este órgão implemente as exposições previstas no artigo 27 da Lei 23.291 de 2019, mais conhecido como Mar de Lama, especialmente tocante à suspensão imediata das licenças ambientais, independente de outras ações civis, administrativas e penais, a todos os empreendimentos minerais existentes no Estado de Minas Gerais que estejam descumprindo o disposto no artigo 13 da citada lei e as disposições de seu regulamento e resolução conjunta, SEMAD e FEAM, Resolução 27.84 de 2019. O requerimento, seja encaminhado a secretária de Estado de Planejamento de Gestão, pedido de providência para adoção de medidas cabíveis a fim de solucionar o atraso nas publicações dos atos de promoção da carreira do investigador de polícia, o efetivo pagamento das verbas atrasadas relacionadas a essas promoções, segundo informações de investigadores de polícia que preenchem os requisitos previstos no artigo 92 e seguintes da Lei Complementar 129 de 2013, para progressão e promoção na carreira, vêm sendo prejudicados por constantes atrasos na publicação dos respectivos atos administrativos, que refletem diretamente o recebimento de seus proventos, dos valores relacionados a essas progressões e promoções. Está faltando. Em relação ao requerimento. Da audiência pública, onde se lê convocação, leia-se convite. Outro requerimento. O deputado que subscreve aqui é a de vossa excelência encaminhada ao ofício da secretária de Estado de Planejamento de Gestão, para solicitar a adoção das providências cabíveis no que diz respeito ao cumprimento de uma decisão judicial e a publicação do ar de aposentadoria do delegado de Polícia Civil, Marcelo Armstrong da Silva. O senhor Marcelo Armstrong da Silva juizou a ação pleiteando a Convenção de Tempo Especial em Comum, referente a um período em que desempenhou suas atividades na cidade de Coronel, Pacheco e Chacra, contabilizando um total de 1.166 dias. Após o trânsito em julgado, iniciou-se a fase de cumprimento de sentença. Nos autos, conforme número constante no requerimento, sendo que o Estado de Minas Gerais foi intimado a cumprir a obrigação de fazer, qual seja, proceder ao lançamento dos 1.166 dias do cumprimento de tempo de serviço do servidor. Mas, desde então, essa decisão não foi cumprida, somente pelo fato de ter o servidor solicitado sua certidão de contar de tempo para fim de aposentadoria, e esta ainda não ter sido entregue. Saliente-se que o delegado de polícia não foi afastado plenamente à aposentadoria, bem como não foi promovido ao cargo imediatamente superior, mesmo tendo feito requerimento administrativo para esse fim 7 de 12 de 2021. Desta forma, diante da gravidade e da violação do direito líquido e certo, e do descumprimento da decisão judicial, é que conta com o apoio dos pares. Outro requerimento seja realizado à audiência pública para debater o PLC 75 de 2021, encaminhado pelo governador, que trata da alteração da Lei nº 5.301.16 de outubro de 1969, que contém os estatutos militares do Estado de Minas Gerais e das outras providências, reestruturando a carreira. Ok, esses são os requerimentos, Sr. Presidente. Muito bem, em votação os requerimentos, cada um por sua vez. Os deputados que estão de acordo com os requerimentos permaneçam como se encontram. Estão aprovados os requerimentos, devolvo o comando dos trabalhos ao presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia, deputado Sargento Rodrigues. Obrigado, deputado João Leite. Sobre a mesa, o requerimento do deputado Coronel Sandro, que seja realizada a audiência pública para averiguar com a urgência que o caso requer, denúncia apresentada pelo Sr. Hércules Dias da Silva, acerca de reincidentes práticos de abuso, maus-tratos, agressões físicas e psicológicas, bem como alienação parental e o descobrimento do acordo de guarda e compartilhada pelo padastro e pela genitora Letícia Alves Nunes Dias, em relação ao menor que terá sua identidade preservada. Reforço que seja atribuída a celeridade possível, considerando a gravidade das denúncias. Segundo requerimento. O deputado que subscreve, requer a vossa lenda dos termos regimentais, seja encaminhado ao Ministério Público do Rio de Janeiro e ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, pedido de providência para apurar com a urgência que o caso requer, denúncia apresentada pelo Sr. Hércules Dias da Silva, acerca de reincidentes práticos de abuso, maus-tratos, agressões físicas e psicológicas, bem como o descumprimento do acordo de guarda compartilhada pelo padastro e pela genitora Letícia Alves Nunes Dias, em relação ao menor, que terá sua identidade preservada. Reforço que seja atribuída a celeridade possível, considerando que a gravidade das denúncias segue anexo documento dos processos que estão tramitando em Minas Gerais, bem como os referidos boletins de ocorrência. Então, o requerimento, deputado Coronel Sandro, tem aqui uma série de documentos que estão sendo encaminhados. Em votação, os requerimentos. Como vota o deputado João Leite? Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Coronel Sandro? Voto sim, senhor presidente. Esse presidente vota sim. Portanto, estão aprovados os requerimentos. Voto sim, senhor presidente. Deputado João Leite, passar a presidência à vossa excelência, apenas para reforçar aqui o requerimento que eu já havia apresentado. Tem a palavra, vossa excelência. Apenas nós aprovamos o requerimento aqui, deputado João Leite, em 15 de fevereiro de 2019. Vamos atualizar o requerimento. O deputado que subscreve requer de vossa excelência, nos termos do artigo 100 do inciso 5 do regimento interno, seja realizada audiência para debater a proposta de estatuto próprio dos policiais penais e agentes de segurança sócio-educativo do Estado de Minas Gerais, com a máxima brevidade para que o governo possa encaminhar o mais rápido possível a matéria que diz respeito tão importante da Polícia Penal e dos agentes sócio-educativos. Este é o requerimento, senhor presidente. Em votação, requerimentos. Deputados que estão de acordo, permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento. Devolvo o comando dos trabalhos ao presidente da Comissão de Segurança Pública, deputado Sargento Rodrigues. Estão de acordo, permaneçam como se encontram. A presidência suspende os trabalhos por dois minutos para o entendimento. Determina a lavatura da ata e convoca os deputados e deputadas para a próxima reunião terça-feira da próxima semana, dia 12 de abril, às 9h30, encerro os nossos trabalhos. E aí E aí E aí E aí E aí